Oi meninas, oi meninos, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui pra um vídeo muito, muito, muito pedido por vocês Que é, eu vou explicar pra vocês como que foi o término do namoro Tem muita gente que tá perguntando, muita, muita, mas eu esperei um pouco pra explicar porque, sabe, não é muito legal, também senti muito Mas tá, então, ignorem se vocês me verem com alguma coisa na mão, que eu realmente tô comendo uva E é, né, é uma conversa informal, eu tô aqui, ai também ignora a minha voz, que ontem eu tive jogo, eu gritei muito, mas tudo bem Uma conversa informal, tipo, eu não tô aqui pra, sabe, induzir pra vocês falar Ah, então, gente, o término do namoro foi assim Não, eu tô aqui pra explicar pra vocês Porque tem muita gente perguntando E, é, agora, vamos ver, né Mas antes de eu contar a história, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho Senão você não vai entender a história, gente Olha que isso Então, já deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho, tá bom, galera? Então, vamos pro vídeo Não, mentira, você não se inscreveu E nem deixou o seu like Deixa o seu like e se inscreve Ah, agora sim, bora pro vídeo Então, eu e o Léo A gente é adolescente Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida A gente começou a ser amigo A gente começou a se gostar A gente namorou Só que a gente não brigou A gente não acabou A gente terminou o namoro, gente A amizade continua Sabe? Não é... Não é dessas coisas, tipo... Filme, sabe? Tipo... Ah, eu tô namorando com alguém A gente brigou porque aconteceu alguma coisa Então a gente vai terminar Não, foi tipo... Sabe? Não foi uma briga, não foi nada A gente só terminou o namoro A amizade continua Tipo, ele é muito querido pra mim Eu gosto muito dele Sabe? E muita gente ficou perguntando É, mas ué, mentira Vocês não terminaram Eu sou foto... Eu sou... No seu Instagram tem foto com ele Não sei o que Gente A gente terminou sim Mas terminou o namoro Não a amizade Então as nossas fotos juntos Ainda tão lá Porque eu gosto muito dele E eu não vou apagar uma parte da minha vida Se tipo, foi legal enquanto durou Agora tá na amizade Mas de qualquer jeito ainda tá E como a gente ainda continua amigo Se eu já até... Tô tipo, marcando a coelha da gente É gravar mais vídeo pra vocês Sabe? Então já vão lá no meu Insta Já façam vídeo Já nem 10 vídeos Que vocês querem que a gente faça junto Aí vai sair um vídeo no meu canal Um vídeo no dele Então... Vem a ideia que vocês querem que a gente faça junto Não é minha cara Que eu até fui dormir às 3 horas da manhã Porque eu fui assistir É... É... Os Vingadores A pré-estreia Gente, maravilhoso aquele filme Mas tá Então comentem 10 vídeos pra fazer com ele Uma no meu canal No canal dele também Mas não fiquem achando que a gente brigou Nem nada Porque não foi isso que aconteceu A gente só terminou o namoro Tipo, tudo tem uma lembrança Entendeu? Tipo, eu gostar... Eu gosto muito dele E eu lembro de tudo Eu gosto muito Eu gostei muito do que a gente passou Só que o namoro terminou Mas a gente continua com a amizade E quando a gente começou Vocês viram Vocês começaram a ver ele Vocês interagiram com ele Vocês viram como ele é blogueiro, gente Como... Como ele tem talento pra isso Tanto que agora ele é influencer, né? Ele tem canal no YouTube também E o Instagram dele também bombou Que vocês viram como ele é bom Tipo, ele gosta de fazer stories Ele gosta de fazer tudo E eu acho isso uma coisa muito legal nele Ah, inclusive Se vocês quiserem ver a gente junto Semana que vem A gente vai ter evento junto Então vocês vão ver a gente junto Mas não como namorado Como amigo Pra vocês entenderem melhor E tal Eu ainda não vou falar o que que é Mas fiquem de olho no meu Insta E no Insta dele também É porque a gente vai Se encontrar lá naquele evento Então... E outra coisa também É que a gente mora na mesma cidade A gente frequenta os mesmos lugares A gente tem amizades em comum Eu tenho muitos amigos do colégio dele Ele tem amigos do meu colégio também E então não é... Tipo, a gente vai pras mesmas festas Pras mesmas baladas Tudo isso No começo é mais difícil Tanto pra mim quanto pra ele Tipo, eu sei Eu que terminei Mas não é porque eu terminei Que eu não vou ficar mal Porque é muito difícil Você terminar com uma pessoa Que você gosta Mas aí no começo tem A gente vai pras mesmas festas Aí tem que... Sabe? Você fica abalado Abalado Naquele momento e tal Mas de qualquer jeito Nunca que eu ia querer Estragar minha amizade com ele A gente se conheceu muito Eu vi que ele é um menino Muito legal Tipo, eu gostei muito dele Foi muito bom O namoro Só que tipo Eu vi que eu gosto Mais dele como amigo Entendeu, gente? Então... Sabe? Mesmo frequentando Os mesmos lugares Mesmo se encontrando Toda hora É... Mesmo tipo, só Considerando ele como amigo É... Eu ainda fico muito Sabe? Balada Porque não é fácil Você terminar o seu namoro Com a pessoa que você gosta Entendeu? Principalmente quando você já Tipo, criou um afeto Com essa pessoa E tal Além do mais O primeiro namorado Né? Que foi a primeira pessoa Primeiro namorado A gente nunca esquece Primeiro namorado A gente nunca esquece Como diz a minha mãe Aí galera Aproveitando É... Eu vou fazer uma caixinha de perguntas No... No Instagram É só Arroba Madu, gente Já me segue lá E já cortei minhas fotinhos Porque... É... Eu vou fazer uma caixinha de perguntas Lá no Stories do Insta Então... Corre lá pra você É... Mandar a sua ideia de vídeo É... Meu sozinha Meu com o Léo Se tem vídeo de amizade Meu com os meus amigos Com as minhas amigas Sabe? Pessoas que tipo Vocês querem que eu grave Que aí eu vou Escolhendo Pra ter mais ideias Pra fazer o que vocês gostam É... Aproveita aí É... Já comenta lá É... Tipo... Aproveita e já comenta lá Sério Ideias de vídeos Pra eu fazer sozinha também Porque às vezes eu não Eu não sei Que tipo de vídeo vocês gostam É... Não precisa ser só com outras pessoas Pode ser sozinha também Aí eu tô... Eu queria saber se vocês querem Que eu faça vídeo com a minha mãe Tem muita gente que pede Mas a minha mãe Ela é meio... Vamos dizer que Envergonhada Quando é pra... 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 Pra aparecer Então vão lá no meu Insta Gente É só arroba madu Ah, e lembrando mais uma coisa Dia 1º de Maio No caso Semana que vem, né? Eu Vou estar com o Léo E com outros influenciadores também Eu vou gravar um vlog Aqui pro canal Então Ele também vai aparecer Porque ele vai estar lá comigo Então Fica de olho Tá bom? Já escreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação Se você gostou desse vídeo Dê seu like Tá bom, galera? Então, galera Mas não fique triste Com o tema Do nosso namoro Por quê? Porque tipo Foi muito bom Enquanto durou Eu gosto muito dele Mas tipo O laço de amizade Eu acho que é mais forte A gente continua Falando pelo WhatsApp A gente continua Conversando Tanto que a gente vai fazer Vídeo junto E tipo A gente não vai esquecer Porque, mano Foi meu primeiro namoro sério Foi o primeiro namoro sério Dele também E... Não tem como esquecer, cara Foi o primeiro namoro Primeiro namoro Não esquece Além do mais Foi quando a vida digital Dele começou Sabe? Tudo mais Então Tem muita coisa junto Tipo A gente não ia terminar E deixar de ser amigo Porque eu gosto muito Da pessoa que ele é Então, gente Maléo Vai ser eterno Entendeu? Tipo Foi bom Tem lembranças Sabe? Tem tudo gravado Não... Não tem explicação Mas Maléo Vai ser eterno Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então, se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Para os seus amigos Se você não gostou Que eu acho difícil Porque, tipo Né? Eu tô explicando Para vocês O que aconteceu Deixa o seu like Mesmo assim Se inscreve Mesmo assim Ativa o sininho Mesmo assim Mas aí você compartilha Para os seus inimigos Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo Agora eu vou Né? Um beijo Tchau, galera Ai, espero que vocês tenham ignorado O fato de eu Estar comendo uva E a minha cara maravilhosa Mas tudo bem Um beijo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente